Boa noite, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu vou ver aqui alguns irmãos que estão aqui. A Márcia de Souza, a Marta Silva, a Nádia Cruz, a Nilde Wartigan, a Felipe Fagner, a Maura Loyola, Hércules Machado, Sandra Regina, Andrade Francisco Andrade, Sônia Lopes, Antônio Bandeira, Yara Pelerano, amigas nossas aqui do canal. A oração sem cessar, tá? Maria Lídia Tavares, Alexandra Pereira, Juan Rossoni, Adriana Pachão, Maciele Nunes, Maria de Lourdes Santos, Maria Elisa Smith Flores, Francisco Santos, Aldair Fonseca, Isabel Cristina, Tiago Ferro, Arnaldo Silvio Bruno Losso, CK Carolina, Fernanda Belo, Rogério Camargo, Adelina Seib, Adalto Poato, Poato, tá? José Bel Cordeiro, Beatriz Dantas, Eliana Silva, Lanusa Alvarenga, Marli Barbosa, Vera Machado Nunes, Antônio Lins Machado, Luiz Fernando Madruga, Daniel Caleb, tá? Oscar Lênis Severo, José Luiz Gonzaga, lá de Coronel Fabriciano, amiga do meu esposo. A Lígia Cascaz, Cabulho, Marcelo Fernandes, a Fátima Alves, a Fátima Santos Silva, a Fátima Fonseca, a Fátima Silva, são muitas Fátimas, a todas vocês. Amém? Cristina Silva, a Fátima Cristina Silva, a Fátima Cristina Silva, a Fátima Cristina Silva, Isabel Freitas Martins, Roseli Nunes, Vandery Figueira, Lourival Ferreira, Giovanni Batista, Camila Pádua Piazentini, Ana Souza, Célia Pimenta, Lorena Lopes, Adriano Ribeiro, Célio Barros, Marcos Paulo, deve ser de Barbosa, Deide Reis Reis. Quem é que apareceu aqui? Deixa eu ver. Não tem mais alguém aqui. A Léia Cristina, a Elva da Silva, a Penha Moura, a Nete Garcia, a Alexandra Nunes Costa, ao Rodrigo Nunes, ao Rodrigo Nunes Silva, Dois Rodrigues, ao Yarle, está sempre aí no canal deixando comentário também, tá? Que Deus venha com sua divina proteção sobre a vida de cada um que está aqui conosco agora no canal, no canal, canal que é isso, canal Orações Sem Cessar. E aos grupos também que tem aqui, Grupo Aliança, ao grupo do Renato Barros, questione, Telegram, ao meu grupo lá no Telegram, a todos os amigos do Telegram, Maria Flor, ao Vlog do Lisboa, ao Giro de Notícias, né? A todos nós, vamos fazer a nossa voz valer a pena aqui. Amém? Então, gente, eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor Jesus aqui pra nós hoje. Mas primeiro, essas pessoas que eu falei, e você aí, que não deixou seu nome ali, mas que vai deixar o Senhor? A Tereza Cardoso, ela estava ali. Tava. A Tereza Cardoso estava ali também. Eu gostaria que já você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal, gente. Se inscrevam, tá? Porque está sendo muito difícil pra gente levando adiante. Vocês estão sabendo o que nós estamos passando aqui no Brasil, né? Expressão. Estão tirando, estão botando mordazes. Nem se comunicar, mas a gente está podendo. O Facebook bloqueia toda hora. Aqui é o único lugar que a gente ainda pode falar sobre Deus, sobre os fenômenos que acontecem, sobre as coisas, tudo que a gente pode interagir um com os outros. Mas pra isso, a gente depende também de inscritos. Então, se inscreva no canal, tá? E deixe seu like. Amém? E vamos estar sempre aí interagindo um com o outro. Irmãos, eu vou ler aqui hoje que... Eu estava aqui lendo aqui a Bíblia, me chamou a atenção essa palavra aqui no livro de Jeremias. Jeremias 23. Mas só que eu vou começar aqui no versículo 32. Amém? Vamos dar uma glória a Deus, que ele seja louvado, seu nome seja clamado por toda a terra. Eu quero agradecer também a um telefonema que eu recebi hoje. É reverendo. De um reverendo que me ligou. Eu não estava aqui. Eu tinha saído, né? E avisar o pessoal daqui de Novo Meio, que procure o acampamento dos metodistas para se cadastrar e saber os dias que eles estão lá doando a cesta básica, que eu consegui para aqui ontem. 50 a cesta. Mas lá eles estão dando agora, vai vir de fora, mas estão toda semana vão ser doadas. A cesta básica. Amém? Inclusive, eu estava até aqui no bairro da Serra mesmo e recebi esse telefonema me pedindo para avisar aqui no canal as pessoas que necessitam procurarem lá. Irem se cadastrar e não sei se é por semana, como é que é. Certo? Aí você vai lá, conversa, leva um documento que você vai ter, vai ser abençoada também, vai ter essa graça. Eles ajudam bastante a criar acampamento metodista. Amém? Então, igual eu estava falando aqui, está no livro de Jeremias. Jeremias é o profeta, o profeta chorão da Bíblia aqui. Assim era chamado, né? Porque eu não sei. Então, vou começar no versículo 32 do capítulo 23, irmãos. Tá? Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a esse povo. Diz o Senhor. É verdade. Isso não não é o Senhor que enviou esse povo que anda profetizando mentira aí, fazendo chacota com o nome do nosso Senhor. Tá? Eu estava aqui lendo e pensando sobre isso. Diz o Senhor, quando pois te perguntarem este povo ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás, que peso que vos deixarei? diz o Senhor, que peso vos deixarei? Ele não deixou peso. Quando aos profetas, quando ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Amém? Ele tem castigamento porque ele não deixou. Assim direis cada um ao seu companheiro, a cada um ao seu irmão que respondeu o Senhor e que falou o Senhor, mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. A própria palavra. Torces as palavras do Deus vivo, do Senhor, dos exércitos, o nosso Deus. É os profetas que aumentam às vezes, exageram na palavra de Deus, pesa a palavra de Deus. você saber, irmão, que muitas pessoas fogem do cristianismo, da religião, da Bíblia, do catolicismo, não sei, porque hoje é várias dominações, é várias placas de igreja, né? Então, mas muitos fogem com medo. É, medo. Ah, mas medo de que, irmã? É disso. Eles têm medo do peso da palavra que muitos profetas e sacerdotes andam pregando por aí, que são coisas que não é coisas que o Senhor deixou, que Ele falou. Amém? Então, vocês procurem, é o que eu sempre falo, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Os dias estão difíceis, estamos passando atribulações, todos nós sabemos, não precisa eu estar repetindo todo dia, estou muito repetitiva, tá? Não precisa. Devemos fazer o que? Oração sem cessar, dobrar nosso joelho, orar pelos nossos vizinhos, isso sim, temos que repetir, pelos nossos irmãos, pela nossa família e por aqueles que estão lá nos hospitais, nos seus leitos de morte, desenganados pelos médicos e nós sabemos que o Senhor cura, tá? Isso aí não é peso, não. Não. os profetas de Deus sumiram tudo, tudo, irmãos, sumiram. Agora que é hora, Deus está testando, Ele está aqui querendo ver. O que que nós vamos fazer aqui? o que que nós vamos falar aqui? Aí some todo mundo, por quê? Porque Jesus, onde Ele sabia que tinha um paralítico, que tinha um doente, Ele ia. Ele ia, Ele orava. Era praga, era pandemia, era tudo, era tudo, mas quem estava com o Espírito, Espírito Santo de Deus, praga nenhuma chegava até Ele. Igual diz Lá em Sal, que caía mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas nada te acontecia, nada te atingia, sabe por quê? Porque você estava ali, ó, com o Senhor Jesus, tá? Então, hoje, eu vejo verdadeiros, ó, eu agradeço e oro pela vida deles, os profissionais que estão lá nos hospitais agora, parabéns, que Deus abençoe sua vida e sua casa. São os pastores, são os profetas de hoje, são, e outra coisa que vocês não sabem, a maior parte não estavam trabalhando, quando veio a pandemia, deram a oportunidade, estão trabalhando, farmacêuticos, tá? Médicos, médicas, todos, os hospitais estão cheios, os que já estavam lá, saíram, aposentaram, pediram conta, não sei o que que houve, muitos estavam se formando, já estão dentro dos hospitais, sabe, pra fazer o que? Salvar vidas. Então, eu oro que o Senhor Jesus Cristo esteja na vida de você, esteja na sua vida, no seu lar, você está afastado de casa, está longe da sua família, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, mas Deus está com você, Ele está te protegendo, te guardando, tá? Porque são poucos que têm essas coragens que vocês têm hoje. eu digo isso porque é a dura realidade que está acontecendo no nosso país. É. Você sabe aonde que está os homens que diziam ser profeta do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Estão discutindo política. É. quem vai vir em 2022? Quem vai ser o presidente? O povo já sabe quem vai ser, mas eles estão lá brigando entre si. Quem é que vai ser? Irmãos, vai ser uma pancada tão grande que a mão de Deus, aí que vai ser a hora dela pesar, porque até agora nas palavras que ela não pesou não, mas ele diz, faça do meu jeito, segue as minhas palavras, não aumenta, não inventa falsas idolatrias em meu nome, não faça isso. Se eu estiver errada, eu estou lendo aqui, você abre sua bíblia aí, Jeremias 23, eu comecei aqui no versículo 32, versículo 32, não li todo, nem marquei até onde eu terminei aqui, para interagir com vocês, mas vai aí que vocês vão ver, aqui está dizendo, ele falou, que maldito é o homem, porque ele não enviou ninguém aqui para a terra, ele não enviou para profetizar as coisas que estão dizendo por aí, não, 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 é mentira, é mentira, confia no Senhor, confia no Senhor, leia a sua Bíblia, ore, hoje, tem várias igrejas que estão online, eu até não mandei um abraço para igreja de Barcelona, primeira igreja batista, Ministério Sena está aqui também, está tendo culto hoje, aqui na frente também acho que está pastoaria, templo e restauração do lado, então, irmãos, e tem outras também que eu não sei, então, eu gostaria de falar com vocês, vamos ficar atentos às palavras que estão pregando, que estão criando, estão levantando profetas agora, que estão dizendo o que eles acham que é do jeito deles, mas não é, irmão, não é do meu jeito, eu não posso, eu não posso pregar a vida do jeito que eu acho que ela deve ser e não como o Senhor nos ensinou, como Ele deixou os mandamentos dEle, é isso que nós devemos fazer, seguir os mandamentos dEle, seguir as palavras dEle, as profecias dEle, os profetas dEle, tá, e tem um versículo que diz assim, que vivemos pela fé e não pela vida, e é verdade, é verdade, e não pela vista, é pela fé e não pela vista, e é onde eu digo também que na Bíblia tem, não existe fé sem obra, a fé sem obra, ela é morta, a fé ela tem que ter a obra, e a obra vem do Espírito Santo, vem de Deus, ele é o único, único, amém, então, bote ele na frente do seu caminho, da sua vida, do que você vai fazer, do que você almeja, o que você está pretendendo aí agora, bota o Senhor Jesus, que você vai ver as coisas mudar, tá, vai mudar, mas vai mudar para melhor, a diferença é só essa, é que vai mudar para melhor, e isso é o que todos nós queremos, uma mudança de vida, uma mudança, nós queremos que isso tudo passa, nós queremos é que o Senhor tira, vamos, não sei se estou falando certo, se a ira do Senhor é porque já está aqui, já estava para se cumprir mesmo essas coisas, né, o mar revolto, essas coisas que vêm acontecendo na terra, ciclone no Brasil, e outras coisas mais, mas o Senhor Jesus, ele nos preparou, ele vem nos preparando, ele vem nos preparando, ele vem nos dizendo todos os dias, todos os dias ele vem dizendo, que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, tenhas de bom ânimo, porque tereis aflições, mas e aí, você escuta e grava isso? Não, seu pai, sua mãe está falando, o pastor na igreja está falando, você está sentado lá, muitas vezes você está lá numa igreja, pode estar, não sei porquê, mas você vai porque você vê os outros ir, ou por estar para ocupar uma cadeira, e o Espírito Santo está ali, ele está te sondando, ele está te olhando, ele está vendo você ali, vazio, é, está vendo ali, como se fosse um monte de osso, sem vida, porque você não está atento, não, não adianta ter pele, ter carne, e não ter o Espírito Santo, se nós não temos Espírito, quem nós somos, nada, nada, nós somos difuntos, nós somos mortos, então nós temos que mostrar, e essa geração que está vindo agora, precisa de aprender, ou nos ensinar, quem sabe, eu acho que eles vão ter muito mais para nos ensinar, que hoje eu só vejo as pessoas e falam, ah, mas o mundo vai ser diferente, vai nada, vai nada, diferente coisa nenhuma, quando a coisa, quando a maré baixar, volta todo mundo, esquece, esquece, não lembra mais não, se baixar, né, porque eu me lembro, eu era criança, quando teve uma época que as pessoas ficaram meio perturbadas, porque na Bíblia estava escrito que a dois mil chegaria e que três mil não ia passar, não é isso? Teve gente que foi vendendo troços, foi ficando doido, teve gente que tirou até a própria vida, com medo, depois, deitou, dormiu, levantou, não aconteceu nada, tô nem aí, ó, falou, vida que segue, achou que ia ficar por isso mesmo, mas aí eu, eu, vou dizer pra você aí agora, tá bom? Nós estamos em 2020, nós não chegamos a três mil ainda não, tá? Isso foi quando parece que chegou a dois mil, não sei, mas nós estamos em 2020, gente, é, três mil ainda, tá próximo, pode ser, é, como é que os meninos falam na partida de futebol que eles assistem aí, no último minuto, que não sei o que, segundo, eu escuto, eu vi o que, que maravilha foi, eu sou flamenguista, tá? Flamengo ontem, foi espetáculo, pra mim foi ótimo, gosto de ver, sou flamenguista, então, por aí, você, imagina, nós vamos chegar a três mil, aí quando estiver chegando três mil, falta, você acha que falta muito, falta não, porque eu me lembro bem que as coisas antes demoravam mais, eu não sei se é porque eu cresci, porque eu fiquei velha, porque o tempo passou, não sei, tá passando muito rápido, irmão, tá passando, tá voando, tá voando, os tempos estão voando, e Deus está nos cobrando agora, ele diz, faça a tua parte que eu te ajudarei, ei, faça a tua parte que eu te ajudarei, eu estou atento, eu estou aqui, eu estou te olhando, eu estou te vigiando, eu estou te sondando, você não está orando, você não lembra de mim? Não. Então, não é lugar para você, aqui não, aqui é lugar para filho de Deus, aqueles que não são filho, que não lembram dele, que não tem ele como pai, infelizmente também, ele, te aceita, infelizmente também, mas acontece, que você está esquecendo de um detalhe, ele não está aqui sozinho, não, antes dele, teve um que caiu, foi jogado lá do céu, aqui para a terra, e está aí lado a lado com você, então você tem que decidir, hoje, agora, com quem que você vai ficar, com qual dos dois você escolhe, é dois caminhos, é o caminho largo, e é o caminho estreito, então, eu escolhi o estreito, e muita gente escolheu o estreito também, agora você para e pense, por qual você vai, para amanhã ou depois, você não achar, mas eu peguei o caminho errado, será que não tem um atalho? Porque Jesus, ele ama, ele ama o pecador, mas ele não ama nossos pecados, ele não ama nossos pecados, não, 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 não vai me dizer que Jesus, ah, porque isso e aquilo, não, Jesus não ama nossos pecados, ele nos ama, ele me ama, ele te ama, mas ele não ama nossos pecados, não, você está pecando, sabendo que ele não gosta, e esse é um dos maiores pecados, você errar, sabendo que está fazendo errado, você está sabendo que Deus está vendo, e que ele não gosta do que você está fazendo, você está diante dos olhos do pai, pai, você está ali, você não está vendo ele, não precisa de ver ele, o importante é que ele te veja, é isso que é importante aqui, que ele olhe para baixo, que ele veja cada um, cada filho seu, ele está vendo, ele está vendo, e ele vai cobrar, ele vai cobrar, do jeito dele, não do meu, não, não do meu, porque o meu, o meu jeito é, deixa quieto, melhor nem comentar aqui, senão ele nem me perdoa, cada um tem um jeito de corrigir os seus filhos, não é? então, às vezes a gente é ruim, às vezes a gente é mal, mas não, você sabe o que é isso? É amor, é o amor, o amor, muitas vezes, obriga você, tirar, certas coisas, da mão do seu filho, aquilo que ele mais gosta, para castigar ele, é igual falei ontem, sobre o deserto, é o amor, para ensinar ele, ser mais obediente, mais temente, então você tem que tirar, não, pronto, você está de castigo, eu penso assim, a minha maneira é essa, sempre foi, e sempre será, porque, até os dias de hoje, eu agi assim, e peço ao Senhor, se eu estiver, pecando, me perdoe, mas, eu, tenho um filho, tá, que está lá, está trabalhando, está trabalhando, tá, eu tenho uns netos, que são bênçãos, levados, bagunceiros, coisas de criança, mas são bênçãos, por enquanto, e eu venho orando, e pedindo ao Senhor, procurando, botar eles, no melhor caminho possível, sempre, e o Senhor, tem dado saúde, São Lino, é tudo, é tudo, que uma mãe quer, ver seus filhos, seus netos, que eu não tenho nada aqui, tudo é deles, é para eles, é por eles, eu não preciso de nada, eu acho que, depois que a gente, chega a uma certa idade, que tem filhos, então, vamos fazer o melhor, para eles, vamos ensinar eles, amar, falar sobre o Senhor, tudo, tudo, tá, bota lá um desenho bíblico, eles gostam, fica lá no YouTube vendo, cantando, brincando, é a melhor coisa, né, porque é que na Bíblia fala, sobre o ímpio, e o justo, então, não pode se misturar, a gente tem que ver, o mundo de hoje, a gente tem que consertar, lá fora também, não só dentro da casa da gente, mas primeiramente, dentro da casa da gente, porque se você não for, exemplo, dentro da sua casa, lá fora você vai ser o quê? Nada, você não vai ser nada, tá, então, procure ser um espelho, um exemplo, dentro da sua casa, para depois ser lá fora, na rua, sair, andar, conversar, falar com as pessoas, e as pessoas notarem em você, alguma coisa diferente, e essa diferença, seja o brilho do Senhor Jesus Cristo, Amém? Então, eu vou ficando por aqui, e, quero, deixar em vocês aí, uma oração sem cessar, hoje a palavra, se encontra, no livro de Jeremias, capítulo 23, Amém, irmã? Eu, comecei no 32, para me resumir aqui, interagir e falar, porque, pega bastante aqui, mas dá, se eu não falasse tanto, eu falo demais também, falo muito, interagindo, mas assim, falando, mas são coisas que tem que falar, Amém? Porque, o Senhor, Ele quer de nós, isso que nós, falamos, do amor dEle, mas não mentimos, falamos a verdade, somente, e a verdade, somente o que está na Escritura, porque eu só falo, o que está na Escritura, e que a paz e a graça dEle, venha sobre nós, sobre a terra, cura e sara essa terra, sara essa nação, que está doente, precisando do Senhor Jesus Cristo, e Ele está voltando, eu creio que Ele está voltando, não sei o dia, não sei a hora, como eu sempre falo, mas Ele está voltando, Ele vem buscar os seus, esteja onde você estiver, dentro de casa, na rua, Ele vai te resgatar, Ele vai te levar, no dia que Ele vir, Ele vai buscar, se você for um servo dEle, servir, guardar os mandamentos dEle, tenha certeza, que Ele te encontra, onde você está, porque Ele sabe, onde você está agora, amém, que a paz do Senhor Jesus Cristo, fique com todos, os amigos, aqueles que eu chamei no canal, e os que eu não chamei também, gente, aquilo que eu falei no início, se inscrevam, deixem um like, amém, e a paz do Senhor Jesus Cristo, Carmélia Nunes, e a paz do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo,